Olá! Estás bom? Sim, é uma pergunta. Nós estamos habituados a fazer perguntas porque faz parte do nosso dia-a-dia. Por exemplo, já almoçaste? Como foi o teu dia? És de onde? Mas o que acontece quando fazemos perguntas que já sabemos a resposta? Então eles atacam... O que estão? Estás atrapando! Estás atrapando! Só que está na vida. Tu! Tu, Marcos? És tu? Ya! Tás em casa? Você queres ver porro? Não! Estou no café! Estou comendo o que é barro! Queres vir? Ah sim! Ya! Tu como é que? Tu tas aqui? Não tô em casa a comer toda! Música 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 Então, macho aí Não, macho aí Tu vê se a porta funciona? Não vejo Música Tu Tu! Marques, és tu? Ya! Tás em casa? Vejo me casas Ação Tu, Maryes, és tu? Tás em casa? Não, to no Café Tu foguei! Tu foguei! Tu foguei! Isso é a cara de ilusão, mano! O que é que pode? Mais uma! Faz mais uma! Não! Eu tenho alguma coisa que eu não vou conseguir! Não tenho nada! Então pergunta! Estás fixe? E fazes a tua cara de ansioso! Pode? Fique! Mas quem faz isso? Fique! Estou aqui feliz! Está ok! Estou aqui mesmo! Fique! E aí Então, baixa aí. Ação. Então, baixa aí. Tu só, só, só. Tu só, só, só. Tchau.